What's up? Eu vou publicar para vocês um trailer bem pequeno, porém muito interessante Acho que eu vou comentar sobre ele e outras novidades também que vai vir na décima temporada Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações para não perder nenhum vídeo Que é muito importante você ficar sempre atualizado Dá um tapa no joinha também para ajudar na divulgação do vídeo Então vou colocar o trailer aí, acompanhe que está realmente incrível Logo que acabar o trailer eu volto com vocês Realmente muito incrível Comentem aí o que vocês acharam desse trailer E agora vamos fazer uma pequena análise em todos os teasers que ela já publicou sobre a décima temporada Para quem não está sabendo Primeiramente vamos fazer uma análise pequena deste trailer pequeno A gente pode analisar aqui que é um local muito fechado, está muito escuro Eu espero que isso seja uma área fixa, que não seja uma área temporária De temporada aí, que após o encerramento ela suma Eu acredito que pode ter alguma coisa a ver Se vocês não viram a imagem Se vocês não viram a imagem que eles colocaram anteriormente Que vai ter uma utilização lá no celeiro Tem umas bancadas de química, uma espécie de um porão Então provavelmente talvez dê para a gente entrar dentro daquele porão Um alçapão que tem mais ou menos E a gente consiga que seja esse local aí dentro Eu não sei, tá galera? É uma especulação que pode estar tendo Vou deixar a imagem aí para você poder estar analisando melhor Que eles colocaram aí, beleza? Que está outra sessão em desenvolvimento E é da décima temporada, beleza? Vai vir também o carrinho de química Que é como se fosse um vendedor, beleza? Pode ver que na imagem aí, ó Está um carrinho normal e o outro cheio de sangue, beleza? Então vai ser essas novidades aí que vão vir Provavelmente alguma dessas áreas aí sim Serão temporárias, beleza? Algumas eu espero que tenha sim um evento fixo Porque quando acaba a temporada Fica aí tipo sem nada para fazer Só as mesmas coisas que a gente faz sempre no jogo Que é farmar e buscar recurso, beleza? Então tem que colocar algumas novidades aí do jogo Continuando com o trailer Passando um pouquinho mais para frente A gente vai ver agora aquele Uma espécie de um cervo, né? Ele está caído no chão Está tudo escuro, mano A chuva A chuva vai começar aí Eu acredito que essa chuva aí, galera Vai ter raios caindo também Vai ter que se preocupar com raios caindo pelo mapa E a gente vê esse zumbi aqui De olhos vermelhos Será que ele vai ter aquele ataque, mano? De laser soltando pelos olhos Gente, ele já pensou E essa veio Nossa, mano E o que dirá que os zumbis que vão ter aí? Será que a gente vai ficar mais lento? Conforme a chuva vai caindo A gente vai ficando mais lento Para poder andar Que nem lá no pântano Será que vai ter... Se a gente estiver fedendo E estiver chovendo Não terá mais esses problemas São muitas especulações, beleza? Esse zumbi aí Ele vai ter uma vida um pouquinho maior Vão ser... Vão estar... Ele é um zumbi desconhecido Estão querendo achar aí Uma explicação para ele Ou a gente vai ter que fazer experimentos nele, né? Porque pelo que eu observei Essa temporada aí Vai ter muitos experimentos A gente vai ter que fazer mais ou menos Que nem aquele do Harry lá Uns antídotos Algumas coisas assim Meio parecidas Essa área do mapa Não sei realmente se vai ser um evento Chuvoso Ainda não tem muitas informações também De quando será lançada Essa temporada O quanto antes, beleza, galera? Porque essa daí Na nossa temporada Eles tiveram muito tempo Para trabalhar nessa décima temporada Já que não teve... É... Não foi dividido por partes, né? Primeira semana Segunda semana Eles fizeram uma coisa só E deixou lá E não mexeu nada Não trouxe mais nenhuma novidade Beleza? Então acredite Que vai chegar o quanto antes E comentem O que vocês acharam aí Deste trailer O que vocês acham aí Da temporada que vai vir Beleza? Se eu esqueci de falar alguma coisa Deixe nos comentários E eu vou deixar aí o link Do canal da Kefir Caso você queira conhecer É só procurar aí Kefir Games Que vai aparecer E do Facebook também Beleza? Então foram essas informações Espero que você tenha gostado Se inscreva até aqui Dá um tapo no joinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um grande abraço E fui!